E aí, cafeimáticas e cafeimáticas, tudo bom com vocês? Hoje eu fico feliz em anunciar a primeira entrevista aqui do canal. Eu vi uma matéria no jornal falando de um acadêmico da UEMS, da cidade de Dourados, que ajudou o corpo de bombeiros lá da cidade dele. Fiquei curioso e fui procurar mais detalhes sobre o que o rapaz tinha feito. A gente conversou e ele topou falar sobre o assunto, então bora lá pra entrevista. André, se apresenta aí pra galera, cara. Bom, meu nome é André Novaistolozzi, tenho 19 anos, sou acadêmico do curso de Sistemas de Informação pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, com a unidade em Dourados. Sou natural de Nova Andradina, mas atualmente eu resido aqui em Dourados por conta da universidade. Também sou estagiário do 2º Grupamento de Corpos de Bombeiros Militar do estado de Mato Grosso do Sul, com a unidade aqui em Dourados também. Beleza, e o que exatamente você fez? Eu desenvolvi uma plataforma web que disponibiliza que os militares têm acesso aos seus dados pessoais. Nome, data de nascimento, matrícula, cursos, honrarias, entre outros. Assim como ele também pode fazer a consulta do seu colega de serviço, porque às vezes ali durante o serviço é necessário a matrícula de um, o telefone de outro, enfim. Tem o acervo pessoal de todos os militares que estão lotados no 2º GB. Desenvolvi também um livro diário, onde o responsável pela equipe do dia ele tem de fazer um relatório. E esse relatório, antes disso, era feito à mão, em um livro ata, um livro negro. A partir desse programa, eles fazem agora essa parte online. E também o lançamento nominal de vítimas. Antes, também era feito em planilhas. Agora, esse lançamento é feito intuitivamente, através da plataforma desenvolvida. Caramba, cara, que legal. E o que te motivou a fazer isso? Eu desenvolvi, tendo em vista que eu estou durante a minha formação acadêmica. E no 3º e 4º ano, temos a disciplina, que consta na nossa grade, de estágio supervisionado obrigatório. Então, eu tenho que fazer essa disciplina. E como o EMES e o Corpo de Bombeiros são instituições parceiras, através de convênio, eu tive essa oportunidade de escolher esta instituição militar. Rapaz, parece ser difícil. Tipo, o que as pessoas que querem fazer um programa parecido com o que você fez, elas precisam estudar, quais conhecimentos que elas precisam ter, assim. São vários. Dentre eles, que acredito que seja o principal, é a modelagem do sistema. A gente tem que ter noção de caso de uso, diagrama de classe, diagrama de atividade. Porque quanto mais diagramas tivermos antes do desenvolvimento, mais fácil ficará o desenvolvimento. Muita gente da nossa classe da computação menospreza um pouco essas áreas, essa parte, e já vai direto para a implementação. Mas o nível e a dificuldade aumentam sem esses requisitos. É necessário ter esse conhecimento dessas ferramentas. É claro, ter noção também de programação web e um pouco de noção de banco de dados. Verdade, cara. Tudo começa no planejamento, né? André, agora é uma dúvida mais pessoal, assim. No YouTube, o pessoal fala que você tem que ter um nicho, né? Você tem que falar só sobre uma coisa, senão não dá certo o canal. Eu já penso diferente. Eu acredito que programação e matemática, elas caminham lado a lado e tem como fazer isso. E eu não vejo outros canais fazendo isso. Então, eu tenho muito essa vontade de fazer, sabe? O que você acha disso, cara? Dá para estudar as duas coisas ao mesmo tempo? Não dá? Acredito que seja importante o estudo simultâneo desses dois ramos, né? Tendo em vista que a área é a mesma, a área é das exatas, né? E a matemática, ela, cara, ela expande o nosso conhecimento. O raciocínio lógico nosso torna-se mais rápido com o estudo da matemática. E a programação é pura lógica. Automaticamente, ela acaba virando matemática e as duas se tornam uma só. Então, é muito importante ter noções básicas de matemática. E também um pouco das avançadas até cálculo, cálculo 1, limites derivadas. Ah, então a gente pensa parecido isso aí, cara. Que eu acho que as duas se complementam. Bom, cara, parabéns. Parabéns pelo seu trabalho e parabéns independente da formação que você tem. Você nem concluiu o seu curso ainda, né? E já está ajudando na sociedade, cara. Isso me deixa como professor muito feliz, assim, de ver acontecendo. E para você que está assistindo até aqui, obrigado por ter gostado da entrevista. Clica no like para valorizar o trabalho do canal. E se você tiver perguntas para fazer para o André, pode deixar aí nos comentários que eu tenho certeza que ele vai responder, beleza? André, suas considerações finais, cara. Fica à vontade aí para finalizar o vídeo. Um abração para todos. Até mais. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade cedida pelo canal. Muito obrigado, professor. Fico muito feliz por estar aqui participando com vocês hoje. E o que eu tenho a dizer aos seguidores do seu canal é que se você está nesse caminho, cara, olha, vale a pena. No começo pode ser um pouquinho difícil, mas nada que duas, três horinhas de estudo por dia não resolva. Tem que ter foco, foco, que aí sim a gente consegue obter o êxito. Muito obrigado. 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 Obrigado.